Finalmente corrigiram o placar lá, então tá 6 a 5, jogo bonito aqui nesse campo, entre GG e Nikkei Curitiba Pede bola, pede bola, pede bola, pede bola, pede bola Pede bola, pede bola pra você Vem Lua, pede bola, pede bola, pede bola, pede bola Dois estrags, voa! O GG tomou muito ponto de erro e fez quatro pontos com pancadaria. Eu sou da Luz! Chama aí, chama aí, faz de bola, faz de bola! Enfim! 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 Aplausos Dois extraques, três bora Saí de 3-0, já tá Dois, três Vai pra trás, vai pra trás Com estilo defendeu ali, ó Gabichá, com estilo, agelhadinha Pra entrar embaixo da bola Essa daí é fera também De novo, vai de novo aí, Gabichá Essa bate muito, tá dois eliminados Fica a bola da Fernanda Imagina como o Paisão sofre Olha o Paisão aqui, sofre muito Bateu Merrinho Bateu pra lá, tá batendo pra lá Vai, pode ir, pode ir, pode ir Grande Carol, grande Biatinha Que importante foi esse alto aí Carol, agora é sexto, último, ele tá 6x5 Bateu pra lá, tá batendo pra lá Respira-te, respira Isabela Vamos gente, vamos torcer, vamos Segura coração Bateu pra lá, tá batendo pra lá Viva, 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 v Obrigado.